Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje Viagens Pelo Sul está em Balneário Camboriú, vêm comigo! O mole da Barra Sul é um dos pontos turísticos mais disputados por visitantes e moradores de Balneário Camboriú. O melhor da Barra Sul em Balneário Camboriú é o que tem para fazer de cultura, lazer, educação, saúde, comércio e serviços. O bairro da Barra Sul é uma região muito procurada por quem quer ter tudo próximo. Cercado de bares, lanchonetes, restaurantes e espaços comerciais, a localidade também é uma das preferidas dos turistas. Além das opções que facilitam o dia a dia dos moradores e turistas, a Barra Sul atrai pelas praias de areias brancas e pelo ecoturismo. Um dos locais ideais para passar um tempo produtivo com a família é a Barra Sul. As opções são diversas. Existem alternativas para todos os tipos de estilo de vida e idade. Lembrando que nós gravamos esse vídeo antes de começar o meu trabalho para aumentar a faixa de areia. Depois nós vamos fazer outro vídeo mostrando para vocês como ficou. Vocês estão gostando do passeio de hoje? Comente alguma coisa, dê seu like. Você que não está inscrito no meu canal, vá lá, se inscreva. Ative o sininho, assim quando tiver novidades você receberá. Fico muito feliz por vocês estarem comigo. Temos aqui o Ice Bar de Balneário Camboriú. Como o nome já diz, ele é todinho de gelo. Incluindo bancos, paredes, balcões. A temperatura lá dentro é menos 30 graus. E você tem que se vestir como um rusco imóvel para aguentar. Mas vale a pena você ter uma experiência dessa. É muito legal. E tem esse restaurante que fica atracado aqui no mar. Daqui você vê o centro de Balneário Camboriú até a Barra Norte, ao longe. Mas a paisagem é linda. E o barulho do mar é uma delícia também. Você fica ali conversando, comendo uma comidinha gostosa, né? Tomando um suco, alguma coisa gelada. A Green Valley também é aqui perto. Ice Bar, BC e o Shop Brama Street. Tem vários locais para você visitar. Vocês vão amar. É muito gostoso e gratificante ver essa paisagem linda de balneário aqui. Além de apreciarmos esses hiatos maravilhosos que ficam ali no deck. E o Parque Unipraias fica em frente a esse deck. Além de podermos fazer uma boa caminhada aqui no mole da Barra Sul. E você caminhando por aqui, você vê a guarda municipal de olho em tudo. Ah, podemos avistar também os bondinhos do Parque Unipraias. Todo colorido. Que lindo que são, né? E o passeio, então, é imperdível. Você vê o balneário, vê a mata, vê a praia de laranjeiras. Venham conhecer também, como vierem para cá. Em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês, como ficou o aumento da faixa de areia. Ficou lindo também. Já estão finalizando. A gastronomia é bastante farta na Casa da Lagosta. Compensa conferir. Vamos dar uma passadinha para ver os barcos piratas à noite. É outro passeio imperdível. É muito lindo. Um dia desses nós vamos mostrar para vocês. Já estamos chegando ao final do passeio de hoje. Me ajude. Vão lá. Se inscreva no meu canal. Comente alguma coisa. Dê o seu like. E compartilhe. Compartilhe com seus familiares, amigos e amigas. Assim vocês vão ajudar o meu canal a crescer. Muito obrigada. Conto com vocês. Fiquem comigo. Até o próximo passeio.